Música 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 Fala pessoal, beleza, o que está falando é Peros, sejam bem vindos a outro vídeo no meu canal Hoje pessoal vamos jogar Música Não, mini Mastercraft no jogo E hoje eu não estou sozinho Veeeeee Pessoal, hoje eu estou com o meu irmão Escreve Coelho Vamos jogar Uma Sobrevivência Espero que vocês gostem, que vocês gostarem Que eu querem continuar com essa série Eu vou Eu vou o que? Eu vou postar outro vídeo ainda hoje, mas Baixe uma meta de likes Por favor E vamos Pro vídeo Botei aqui pessoal O meu que já foi pegar e botar a mão na madeira No E Eu vou fazer isso E E O E O E No E eu sei que o eu crente ele é coisa de querer pegar vinte e quatro mais eu sei que o eu crente ele é o que já foi uma crafting table vou minerar eu sei que tem uma câmera por aqui eu tinha visto quando eu vou começar a gravar eu sei que tem uma câmera por aqui eu sei que tem uma câmera por aqui eu sei que é que vem aqui eu vou pegar aqui no meu O que é isso? O que é isso? Beleza! Fico! Ok... Pecas pedras... Por esse tempo ainda tá em 4 minutos de vídeo Eu vou pegar, fazer as coisas aqui Com a espada E me aprofundar nas cavernas Tá vindo comigo ou Cris? Não, tem ela na casa Então eu vou me aprofundar lá Aqui só Ó, já achei ferro Aí, pega logo E foi logo 2 Vou aumentar o brilho aqui Eu vou botar aqui pra fazer um... Quero um bicho desse aqui Um carvão vegetal Tá bom Eu vim aqui à toa que nem tem nada Deixei uma área aí E eu tô... Achei mais ferro E acabou a caverna Eu vou acabar morrendo de fome Eu vou ver como é que tá ficando a casa do Cris Tá me dito assim Ó, até que a casinha tá ficando legal Bom... Pera, eu vou deixar um cunho de acaso mais... Na concha é ganhantes Acabou chegar Games William Passa no canal dele Ele gosta de vídeo de... De... De negãs De negão Ah, eu vou falar uma coisa Vocês baixem aí Se vocês quiserem ver ao vivo Baixem... Acho que é... Omenlet Não me esqueci o nome do... Do aplicativo Eu vou deixar em algum canto aí da... Da tela Eu não quero que nem nada pra você Fica calado aí Fica calado aí Vamos fazer isso Mas tá foco Vamos ver se ele tem que comer por trás aqui Tô morrendo, Cris. Pessoal, eu vou guardar o ziquinho aqui. Vou colocar essa areia aqui. Aleia. Aleia? É madeira. É. Até. O que é? 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 Não tem nenhuma outra é aqui. Não. Boa. O que é? O que é? O que é? Alguém entrou no jogo, Games, o William acabou de entrar no jogo, só que eu tenho que buscar ele, eu não sei, fica aí William, parado, tá bem aqui, ixi, já caiu dentro da água, olha o William, é aranha apestado, peraí eu te ajudar, te comeu, te comeu, não, foi o zumbi que te matou, eu fui morto pelo zumbi, e eu vou morrer também, eu vou morrer, eu já morreu, cadê o zumbi, não fui, tu não ganha não, por favor, e eu morri também, quero os games, quero os games, teu pai, por que eu tô no shift, sai do shift, olha dois parceiros, das galinhas, olha aí que eu tô no dia, tá no dia de móvel aqui, vou pegar a espadinha aqui, tô no menor da casa, tô até de uma vida aqui, e acho que eu já Ovelha, mãe. Mãe, tem um... Então ele é teu rei, William. Matando o William. Ele adora você pegar por trás. Ah, foda. A espelha desse cara, vai te pegar por trás. Não sai o que posso. Ah, mano. Olha, mano. É que o raio mata, desgraça. Olha um zumbi! Engere! Mata! Mata o zumbi! Toma! Ele não morre, não é zumbi, é? É outro zumbião, um zumbi vermelho. Ele aberta o zumbi. Ô, tu repassa a minha vida. Ai, ai. Eu vou voltar pra casa, ó. Tá de noite, ó. Eu tô comendo pra esse lobis. É bom que tem a casa da bruxa. A casa do William. Eu achei que tem duas lães. Tem uma cama aqui perto da... Ah, é uma cama. Ai, socorro o esqueleto. A casa agora que eu pedi. Socorro! Achei a casa já. Então aqui, ó. Segue o manique, ó. Segue o manique. Olha o esqueleto aí do teu lado, ó. Peraí, tô meio bem, não. Tô comendo com o dedo, mano. Leva no cu agora. Me amarelo. Porra, tô comendo. Tô morrendo. Meu Deus! Tô comendo essa carne gêmea. Morreu. Eu não disse! My God! Eu sabia que ele ia morrer. Pega meus itens, viado. Não posso comer dele. Sai, mas eu não perdi. Eu queria matar os outros. Nossa, tu parece bem na... Ai, gente! Cai fora! Não! Algo morri. Eu sou muito novo, amor! É, mas se tu morrer, não quer se te falta mesmo. Malaricada, vai tá! Hum, baby! Ah, tu vai descansar! Deixa eu aguar! Eu não sou teu pai! Ah, desculpa. Desculpa, teu pai. Teu pai não é vivo mais, não, né? Desculpa, não. Ficou pra cigarro de novo, ó. Ele foi com... Mano, na greve de caminhonete... Na greve de pinto, né? Ele foi... Dar uma sentada, né? Nunca mais voltou. E aí? Vem pra casa. Ei! Ei! Lachão! Ei, para! Ei, para! Olha meus itens. Botei em mão. Eu peguei só algumas cores, que não deu tempo de pegar muitas cores, não. Isso é tudo é nosso, macho. Pessoal, eu acho que... Espera ainda. Filho da puta. Apunha, não apunha não. Eu vou ali, sim. Rapaz, então eu tô no maqui animal. Ser burro. É. Pessoal, eu acho que eu vou acabar esse vídeo... Beleza, eu caí dentro do buraco do William. Pessoal, eu acho que eu vou acabar esse vídeo por aqui. Se vocês gostarem, eu quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amiguinhos. E... Siga... Siga meus amigos na descrição... Na... Na rede social. Eu vou deixar o Facebook e o Instagram do William. O meu Facebook e o meu Instagram. E o Facebook do Euclid, porque o Euclid é retardado e não usa o Instagram. Bom, esse foi o vídeo e... Fui! Tchau! Tchau, tchau.